Cascavel, vamos falar de amor? Vamos falar de amor? Então vamos falar de amor, vai! Queria falar desse amor Nas nossas loucuras Queria te dizer o quanto Sopro quando nós Esbrigamos amor Mas juro que tudo que falo É da boca pra fora A raiva é do momento E a verdade é que eu não vivo Meu bem sem você No meu pensamento Queria falar desse amor Nas nossas loucuras Queria te dizer O quanto choro O quanto nós Sofrimento Te quero tanto do meu lado De você eu me sinto nada Nada Amor, você sempre foi dono do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás do meu lado Amor Amor Não me deixe só com essa solidão Não me deixe só com essa solidão Não me deixe só com essa solidão